Ainda não! Ainda não! Ainda não! Segura firme, Wilson! Segura firme! Wilson! Acho que conseguimos! Conseguimos, Wilson! Eu acho que conseguimos! Segura firme! Ainda não! Ainda não! Que eu tenho! Ainda não! Ainda não! Eu acho que... Ainda não! Ainda não! Para Jesus! Ainda não! Ainda não! Ainda não! Amém.